Vamos falar de São Paulo agora, que não está em Libertadores, Sul-Americana, mas está muito bem. O Brasileirão, olhando só aqui, que não é à toa. A formação de um time de futebol é como um quebra-cabeças. As peças têm que encaixar. E foi exatamente isso que aconteceu no São Paulo nesse ano. O líder mudou bastante para essa temporada. O clube gastou mais de 50 milhões de reais para trazer 12 novos jogadores em 2018. Contratações que têm feito diferença. Dos 34 gols marcados no Brasileirão, 26 foram feitos por esses reforços. Isso representa 76% do poder ofensivo do time. O São Paulo foi feliz nas escolhas, viu? Para mim é um prazer trabalhar com eles, porque todos estão comprometidos, estão com muita determinação e com vontade de ganhar alguma coisa aqui no São Paulo. E mais do que isso, sabe aquela história das peças se encaixarem? Então, o Nenê e o Diego Souza estão em pura sintonia. Os caras ficaram super amigos. E dentro de campo, então? A parceria é ainda melhor. Eles são os artilheiros do time na temporada. Nenê com 12 gols. E olha que ele chegou a custo zero ao clube. Já o Diego Souza veio por 10 milhões de reais. Teve um início conturbado, quase saiu para o Vasco, mas ficou. E agora já tem 11 gols em 2018. A qualidade individual de cada atleta que eu tenho do meu lado ali na frente, isso tem ajudado bastante. E o empenho, a dedicação que tem, isso faz muita diferença. Nenê e Diego Souza chegaram antes do Aguirre, junto com o Jean, Anderson Martins, Trelles e Valdívia, que já foi embora. Tem contratações que eu não estava aqui. Então, aqui, o mérito grande é da diretoria. É verdade, mas o técnico Diego Aguirre chegou em março e depois dele vieram Gonzalo Carneiro, Everton Felipe, Regis, Bruno Pérez, Rojas e Everton. Quando falo de Everton, falo de Bruno Pérez e falo de João Rojas, são jogadores muito rápidos, dinâmicos e que deram algo diferente ao time. E eles são diferentes, mas quando as peças se unem, a gente vê essa imagem. Um São Paulo bem montado, encaixado e líder do Brasileirão. Explode o Marumbi! Single Leader! Single Leader! É isso aí, Milton!